A live da Kabam pode ter sido uns dias depois do habitual, mas não deixa de ter novidades variadas sobre os próximos meses do torneio e também, por exemplo, sobre as saídas da Kabam, plural, mais detalhes sobre a saga dos jogos do arcade, todos os cristais de Magnetron agora já sabemos onde é que vão estar, a exibição das guerras 2, ou seja, relacionada à tática ex-mágica, mais detalhes sobre as peças do Visão, Deathless, e também sobre o Bill ser o campeão da pista dupla de verão. Portanto, vamos começar com as saídas da Kabam. Já falámos um bocadinho sobre o Mike, foi então o tópico de um grande vídeo que eu fiz, quer seja sobre mesmo a saída do Mike, quer seja, por exemplo, sobre a minha perspectiva sobre tudo isso, e um bocadinho desabafo também em geral, mas aqui, por exemplo, tivemos um segmento de live mal começou, quando o GX falou sobre o assunto, sobre a saída do Mike, dele ser então a pessoa que mais puxa por nós, comunidade, quando nós não sabemos sequer quanto é que ele puxa, por exemplo, nas reuniões que são mais de negócios, tem que ser ele a voz da comunidade para haver então esse equilíbrio, e que agora, por causa dessa saída, vai haver um período transitório, onde o GX tem que então agrupar todas as responsabilidades que antes eram do Mike, por isso haverá menos atividade, por exemplo, do GX nos fóruns, mas querem dar prioridade às novidades, por exemplo, entretanto, já saiu o post completo sobre as mudanças nas invasões de Aliança, que terei que analisar muito em breve, mas há aqui vários assuntos nesta live, que são relacionados, por exemplo, às invasões, campo de combate, incursões, etc, portanto, há muita coisa para ver, mas não fui a única pessoa a sair da Kabam, tivemos também a saída do Rob, pelo nome muitas pessoas não vão saber, mas era a pessoa mais responsável por ajudar a fazer as lives, ou seja, o processo de estar lá, presentemente, a mudar, por exemplo, os ecrãs, ou os designs, era ele também que fazia, portanto, ele era uma grande parte da qualidade das lives, ou seja, em vários fatores, aspecto e também movimento, podemos resumir assim. Mas, agora, com essa saída, claro que não era a única pessoa responsável por isso, há uma equipa completa, mas eu tendo um currículo de notícias, eu tinha uma perspectiva diferente de fazer tudo nas lives, ou seja, até, por exemplo, mesmo se tudo o que ele fez estiver presente nos computadores responsáveis, as pessoas da equipa, que eu fazia então parte, não sabem exatamente ainda mexer com isso, ou editar, ou criar então os próprios designs, como eu fazia. Ou seja, as lives fossem um bocadinho menos polidas, e deu para ver, por exemplo, o que aconteceu nesta, onde até a parte de ter um código para colocar no chat da Twitch, não foi como costume, com o design no ecrã, foi o Jax que tinha num painelzinho escrito a caneta e mostrou o código assim. Portanto, nota-se esse impacto da saída do Rob, e é de certeza por isso que a live foi um bocadinho adiada. Depois, temos que falar aqui do mensal e do secundário, onde já falámos um bocadinho, já falámos, por exemplo, nas notas de lançamento, e já fizemos os guias completos e rápidos do secundário, mas há aqui três tópicos importantes a realçar, como por exemplo, a saga trazer muitas imagens inspiradas em arcades, ou fiperamas, ter o carnificina como capa do secundário, quem viu, por exemplo, o guia rápido, vai se lembrar das minhas teorias sobre os bosses de cada semana. E por fim, o arcade será então o primeiro campeão do mês, mas por culpa então da saída do Mike, não sei quando é que eu vou lançar o meu guia rápido, mas já tenho o guião feito, já tenho a thumbnail feita, portanto, é uma questão de esperar para poder ter na conta do servidor da Kabam, o arcade para fazer guia. Mas já agora, temos aqui também as datas de lançamento dos dois campeões. Temos os pacotes de pré-lançamento do arcade a 6 de junho, e o lançamento completo a 13. Depois, o Estrela Polar é o pacote pré-lançamento a 18 de junho, e o lançamento completo a 27 de junho. A seguir, temos que entrar então no tópico da saga, e temos novamente aquela questão de crerem simplicidade, acessibilidade e clareza no torneio, já que o torneio está cada vez mais complexo, e várias lições que foram então feitas com base na X-Mágica, vão então inspirar melhorias para a saga dos jogos do arcade, mas há muito a falar sobre isso. Primeiro, tempo a criar conteúdo é diferente do tempo a alterar. Aqui já temos, por exemplo, com o último tópico, que é importante realçar, que é, eles neste momento já estão a trabalhar no secundário de agosto e setembro. Ou seja, estamos em junho, e já estão muito à frente. Ou seja, alterar algo que já estão tão à frente, faz com que, por exemplo, agora demore a perceber se, ao correr mal, se vai mudar nos futuros meses. Mas querem também usar os erros que sabem que houveram em X-Mágica para melhorar os jogos do arcade. Querem continuar a tornar os secundários mais simples e menos penalizadores se falharmos alguma coisa, e ter menos passos fora da missão, onde podemos simplesmente entrar por 5 minutos, participar do secundário e está tudo bem, sem problema nenhum. Mas também, para quem não reparou, houve melhorias das recompensas. Por exemplo, agora o nível 5 tem fragmentos de titã ao fazer o secundário, e os cristais de cavaleiro perderam os 3 estrelas. Ou seja, o pior campeão que pode encalhar agora dos cristais do mês é o campeão 4 estrelas. Além de assim, haver ali o Thanos neste cristal mensal. Depois, temos que relembrar o evento solo da Capitã Marvel 7 estrelas, que no passado apenas tinha sido lançada em cristais especiais das Marvels. Ou seja, quando foi então o filme, houve o cristal que, por exemplo, tinha a Photon, que já havia a 7 estrelas, portanto não é por aí, mas a Capitã Marvel estava por lá. Enquanto agora, ela será então a noturno desta nova saga. E agora temos, por exemplo, ali as imagens responsáveis mesmo por ser desta saga, em vez de ser os designs customizados que eu fiz, simplesmente para perceberem que era um recurso diferente do normal. Mas haverão passos semelhantes ao assalto mágico quando entrarmos ali no campo de combate, porque agora já sabemos onde é que vão estar todos os cristais de Magnetron, que estão aqui. Portanto, temos aqui uma mini tabuinha que eu aqui fiz para agrupar onde vão estar todos eles. Já sabíamos da loja do posto comecente, que ao comprar 10 por mês, tínhamos 30 no final da saga. Temos também o evento solo das entradas no secundário, que é 5 por mês, e agora temos a garantia que vai continuar, portanto 15 ao todo. Já temos 45. Depois, a pista dupla, outro tópico deste vídeo, terá 30. E pode ser 10 por mês, por exemplo no final do mês, ou uma a cada 3 dias. Não sabemos. Mas também haverão 5 cristais na passagem, na exploração, da Exibição das Guerras 2, ou seja, a Exibição Ex-Mágica. E haverão 14 em Objetivos Solo do campo de combate da temporada 19. Ou seja, não é preciso passar o monitoramento de vitórias 3 meses de seguida. Haverão sim Objetivos de 48 horas, semelhante ao Assalto Mágico. Mas não é que seja. Tão mau, porque lá está, puxar 3 temporadas para contas mais baixinhas é muito, mas irá envolver mais interação. Semelhante então à Arena, que o Objetivo não pode acumular, portanto tem que ter atenção. Mas se repararem bem ali o valor, vai ser algo positivo na mesma. E por fim, 10 de 15 zonas, também já reparem nisto, do desafio das incursões no final desta saga, terão então mais 10 cristais. E ao todo, há 104 cristais. Ou seja, há 4 cristais extras que podem falhar alguma coisa. Por exemplo, ali no campo de combate, podem ver que é 14, não 10. E ainda assim conseguir todos os cristais suficientes para os 100 pontos ali do evento solo. A seguir, temos que falar então da exibição das guerras. Que sim, a tática lá dentro será a Ex-Mágica. E há 2 objetivos principais nesta versão. Reduzir a dificuldade em geral e dar destaque e reforçar também à saga. Não só as táticas e meta das guerras. Ou seja, não sei o que é que este último quer dizer em específico. Se vamos ver, por exemplo, campeões diferentes. Se será simplesmente a mesma coisa que aconteceu na saga anterior. Ou, sim, na saga anterior, mas na versão da exibição anterior. Que era haver campeões que não são da tática, por exemplo. E apenas vão é pedir campeões que nós, enquanto termos campeões da saga Ex-Mágica, serão bons para enfrentar os ladrões de magia. Ou enfrentar campeões que não são ladrões de magia. Não sabemos. Mas, há boas melhorias. Por exemplo, nós benéficos para simular, por exemplo, termos amplificadores ou coisas semelhantes nas guerras. Como a pré-bota do Magneto e nas Tias-X. Ou ter o amplificador de instrutível. Ou seja, tal como, por exemplo, os campeões defensores têm os nós semelhantes a um campeão na defesa. Com base na conta da pessoa. Também haverá algo semelhante ao que nós, jogadores no ataque, temos para usar nos nossos campeões. Depois, também vão evitar usar os maiores defensores da tática. Como o Serpente, Killmonger e Mercenário. Portanto, não iremos ver o Mercenário a boss, como aconteceu na passada, ter a Photon a boss. E vão reduzir o custo de energia de 5 para 3 e também haverão mais recompensas. Por exemplo, a peça do Visão de Efas vai estar também na passagem. Tal como os Cristais de Magnétron que acabámos de ver. E ao explorar, haverá fragmentos de Titã. Portanto, incentiva a explorar. Mas também, se apenas conseguirem fazer a passagem, tem o que é mais importante para buscar os campeões. O Visão e a Capitã Marvel. Mas, agora temos também as incursões dos jogos do Arcade. Onde vai condensar de 25 para 15 zonas. Bastante bom. O perfil será o mesmo em relação aos nós presentes do setor 6, com aquele tempo de recarga reduzido para 5 minutos. Mas, haverá mais saúde e mais ataque nas 15 zonas que vão estar presentes, do que, por exemplo, seria as 15 zonas atuais. Só que é, por exemplo, porque estão a condensar 25 em 15. E, as 15 zonas do setor serão menos difíceis que as 25 zonas atuais. Portanto, é apenas para condensar a experiência, haver menos zonas para fazer e ser melhor para estar a explorar. Ou seja, menos tempo investido continua a ser um bom desafio, mas é uma mudança na direção certa. Também irão ter vários nós que vão ser trabalhados para se basear na saúde do atacante e não do defensor. Porque, por exemplo, algo como o risco biológico, que é aquilo de sangramento nos golpes ou veneno no bloqueio. O sem retiradas, que é aquilo de recuar duas vezes e sofremos uma desnoração. E os trepes, que é recuar igual a sangramento para nós, baseavam-se na vida do defensor. Ou seja, quanto mais à frente estivéssemos na sala, mais fortes eram esses efeitos. Ao ponto de, se não tivéssemos, por exemplo, um campeão imune ou um campeão resistente, levávamos imenso dano do nada. Portanto, isso terá que ser algo a ser trabalhado para as novas incursões desta saga. Depois, também vão tirar vários nós específicos, como o murro, que era aquele de ambos os campos não podem ativar bônus ou debitações no início da luta. Era bastante chato. E eu provo o seu valor, que eu acho que era aquele de ter que construir um medidor de combate 15 para poder dar dano. Portanto, é bom. Agora, eu também descobri um que já tinha visto no passado par, mas era aquele que temos que, por exemplo, interceptar 3 vezes para remover o indestrutível. Espero que esse também seja removido, porque pode ser bastante chato. Também vão tirar vários defensores que têm poucos counters, ou seja, são muito de nicho, como a Photon e o Mestro. Também uma mudança bastante boa. E a peça do Visão Devast será movida daqui para outro local, que já vamos ver também a seguir. E temos agora também as mudanças nas invasões com base na saga. Para quem já viu os mini-vídeos sobre o assunto, já percebeu, por exemplo, que os novos bosses são de bloqueio automático e é lá está por se ligar à saga. Mas há mudanças que ficaram aqui a saber com base na live, mas também serão então trabalhadas melhor no meu vídeo, que vai resumir o post oficial com mudança de invasões. Mas elas estão demasiado fáceis atualmente e querem dar aqui uns toques na dificuldade com novos bosses, novos amplificadores de função, isso é bom, mais campeões das funções e também novas mecânicas nos bosses. E essas mecânicas vão dar mais valor a campeões com dano ao longo do tempo. Portanto, algo positivo para nós também. Mas haverão novas recompensas de posição da aliança e também adicionados drops para jogadores de valente. Ou seja, este baú, que vocês podem ver ali, terá também agora uma opção para jogadores de valente. E algo passaram apenas na menção que é, as recompensas mais baixinhas vão ter também algumas subidas. Ou seja, se calhar também semelhante ao cristal de cavaleiro que o Tristelas foi removido, algumas recompensas vão ser subidas para também compensar a maior dificuldade que isto terá. Depois, temos também aqui o campo de combate relacionado à saga, já que então os cristais de Magnétron estarão nos objetivos especiais e não ao computar o monitoramento de vitórias. Lembrar também que haverá também mudanças nas posições do monitoramento, que foi então algo que foi mencionado na live, mas também nas notas de lançamento. E que cada objetivo é, a cada 48 horas, não acumulam e é preciso vencer uma partida por objetivo. Ou seja, é preciso atenção constante no jogo para não deixarem escapar, ou pelo menos não deixarem escapar ao ponto de perderem 10 dos 14 cristais que estão por lá. E a peça do Visão Deathless continua a estar presente apenas ao completar todo o monitoramento de vitórias. Portanto, isso continua igual. Mas, já que estamos aqui a falar do Visão, também houve mais detalhes sobre o assunto. Porque já sabemos grande parte das peças no correio, no monitoramento, lá está, na exibição, no evento solo da Primavera da Mágua. Mas a novidade é que, em vez de ter, então, a peça nas incursões, teremos no novo conceito de missão de Everest em Agosto. Onde usará a nova tecnologia para ser feito e será muito único. Pode ser mais fácil que o atual conteúdo de Everest, como as estações da dor ou a Necrópol, mas vai pedir por mais campeões que esse. Ou seja, disseram que seria um pouco mais intensivo para a nossa quantidade de campeões. E que haverão mais detalhes em Julho. Portanto, eu não sei. Mas, algo que eu comecei a pensar logo pensando na nova tecnologia, eu pensei. Neste momento temos agora minas com o Arcade. E com aquela gameplay também do líder, que estão no mapa. E o ícone dessa mina está no mapa e não abaixo do campeão. E no passado, o Galactus seria muito complicado fazer no jogo. Não estou a dizer que isto será o Galactus, mesmo Galactus no jogo. Mas, com minas e estruturas num mapa de efeitos em área, torna-se cada vez mais fácil de criar, por exemplo, campeões que não podem fisicamente atacar. Mas sim disparar coisas. E usar a tecnologia dessas minas como forma de ser, por exemplo, a área do disparo. Acho que seria bastante bom. Mas, por exemplo, não conseguirem fazer os desafios do Visão, porque são muito complicados para vocês. Agora também já sabemos aqui as moedas do jogo, que precisam ser usadas para cada versão da peça 6 estrelas. E são iguais à guilhotina, mas para a malta que, por exemplo, não sabia, está ali. É preciso fichas de troféu, lealdade, glória e artefactos das incursões para cada uma destas peças. Depois, temos que chegar aqui à altura de falar do Bill. Já tínhamos aquela ideia, então, do trailer, que analisámos na altura. Já fiz várias teorias e está confirmado. O Bill Raybeta será o campeão da pista dupla de verão. Temos ali o modelo dele, bastante grande, bastante pesadão. Tem a crista no seu capacete. Tem o Stormbreaker. E tem a mecânica, que foi o único que disse que nos deram sobre as habilidades. Que é, ele vai carregar o seu martelo com relâmpagos. O que eu pensei seria, por exemplo, também, semelhante, por exemplo, a um campeão com o guardiador. Ou, talvez, mais parecido com o Sr. Sinistro. Que é segurar o seu pesado constantemente, atordoando o oponente. E, então, carregando o pesado para construir os relâmpagos no martelo. Será bastante bom. Mas temos que esperar para ver. Porque, se ele é o campeão da pista dupla, é o campeão de agosto. Porque a pista dupla vai começar a 7 de junho. Ou seja, já esta sexta-feira. Também, como nós especulamos na live, ainda antes disto ser revelado. Não serão três eventos de um mês. Portanto, não é, por exemplo, três pistas duplas acumadas. Mas, sim, um evento de três meses. Ou seja, quem chegar mais tarde, pode tentar, por exemplo, pagar os dias extras. Ou conseguir, por exemplo, também, do evento solo, que está ali abaixo, conseguir os dias extras. Mas, por exemplo, se chegar daqui a um mês, pode comprar o passe e não está completamente fechado de obter na mesma o bill. É uma mudança positiva nesse sentido. E, novamente, reforçar a ideia que é. O bill não é exclusivo. É apenas a garantia de obter o bill para quem participar da pista dupla e fizer tudo com o passe de patina. Se comprarem o passe no site da Kabam, ou seja, semelhante ao cristal diário e das vendas, que é no site e não no jogo, ganham 5 cristais do Padnam Pool. E haverá, então, esse evento solo semanal, onde podem ganhar um dia extra, no geral, ou se tiverem o passe, 2 dias extras. Ou seja, pode complementar muito bem com a ideia, então, de o passe ser 3 meses, em vez de ser apenas 3 passes de 1 mês. E, assim, a malta poderia chegar mais tarde e ter a garantia na mesma de obter o bill. E, por fim, houve também aqui a revelação de haver mais uma live neste mês, a 14 de junho, que pode ser que tenha um código, já que nesta live não houve, e que vão falar das mudanças do monitoramento de vitórias. Aqui, ou então, sobre as posições, e algo novo e entusiasmante, com, por exemplo, também um jogo com a comunidade. Não houve detalhes apenas aqui sobre esta parte de um conteúdo novo e entusiasmante, mas é importante ver o que é que pode vir daqui, já que é uma segunda live num mês, no mês passado foi apenas mais um jogo, portanto, o que é que virá daqui, nós não sabemos. Mas é importante porque vai estar, é daqui a uma semana, ou seja, é ainda antes de haver, então, a nova temporada do campo de combate. Mas há o que eu lembrei agora aqui, que não adicionei, mas lembro-me de acontecer na live, é que eles disseram, por exemplo, que após esta saga, que então termina em Agosto, temos Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. E a próxima saga será 4 meses, ou seja, será então a saga até chegar ao aniversário do torneio, e isso pode ser bastante importante. Portanto, é muita coisa a acontecer e espero contar aqui sempre com o vosso apoio por aqui. É aqui esta parte da live, é então agora o mensal e o secundário, é as invasões da aliança, vem o Bill, etc. Portanto, esta semana será bastante intenso, como costume, não há tipo uma semana calma aqui no torneio, mas espero continuar aqui a contar com o vosso apoio por aqui. Ontem até tivemos bastantes pessoas a se tornarem membros do canal, e eu agradeço bastante, por isso dou sempre um beijinho para essas pessoas, mas também quero agradecer aqui por vós aos cavaleiros atuais do canal, onde temos o Stênio, Denilson, Eduardo, Joe e o Júnior. Muito obrigada pelo vosso apoio, muito obrigada também aos membros, e que continuemos aqui a crescer, para eu arriscar aqui fazer cada vez mais conteúdos sobre o torneio para vocês. Agora fiquem então aqui atentos nos próximos dias para esse vídeo sobre as invasões, ou para, por exemplo, analisar a pista dupla e ver as recompensas totais. Pode ser que eu consiga fazer também as versões totais dos níveis abaixo, que é algo que é intenso, mas eu gostava de fazer como já fiz nos meses anteriores, que aconteceram pistas duplas, mas dependerá do meu tempo, porque vem o arcade, temos que fazer também mensal, é muita, muita coisa. Mas por agora, fiquem aqui com o guia rápido do secundário, algo aqui bastante rápido só para tentar ver todos os passos do secundário, e quem é membro, por exemplo, tem um vídeo extra com alguns fails das minhas lutas na primeira passagem pelo secundário. Por isso, fico por aqui, espero que tenham gostado, e até à próxima! Fui! Fui!